Música 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 É bem, já, vamos! Vem, já, vamos! Jogging style! Pra daí, tá aí, pra daí, tá aí! Colses! Olhos, já, tá, rockin'! Oco! Ui! Opa! Uuuu! Vem, já, du! Viro, lex, e vai, já! Uuuu! Pra trás, du! Aí! Uuuu! Uuuu! Alta! Uuuu! 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 Vem, já, du! 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 3 3 5 5 3 4 5 5 5 5 6 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.